Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem aqui do seu coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem aqui do seu coração Tchau Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem aqui do seu coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem aqui do seu coração Meu amor, não posso esquecer Se dá alegria, faz também sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem aqui do seu coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem aqui do seu coração Tchau Tchau